Oi gente, começando mais um vídeo do Estátil do Dia E no vídeo de hoje eu vou fazer achadinhos pro Natal pra vocês Eu vou lá no Rio Mar E ver o que é que tem de bom Eu vou nas lojas que vocês responderam na enquete Ou seja, sei aí, Renner E vou ver o que tem de bom E vou montar dois looks pro Natal Pra vocês verem com propostas diferentes, tá certo? Se você gosta de vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal Então, simbora! Ó, gente, essa blusa, R$70,00 Que linda pro Natal Várias blusinhas e várias estampas eu peguei aqui pra vocês verem Super rola pano pro Natal, ó R$29,90 na CEA Olha, gente, que lindo esse pro Natal, ó R$100,00 E tem várias estampas, ó Ah, esse eu amei Tinha essa R$80,00 Também super usaria no Natal Esse detalhe dele na frente é lindo R$60,00 Eu achei muito fofinha pro Natal ou pro Ano Novo Gente, olha que lindez R$39,90 Eu usaria tanto no Natal como no Ano Novo Mas acho mais a cara do Natal Primeiro ano do Natal e esse ano maravilhoso Com essa fenda plena Amei essa estampa Tô numa vibe de verde, então eu amei Deixa eu deixar o preço aqui na tela Pra quem gosta de longo, cheirinho Tanto com salto como com a rasteirinha Acho que ela fica muito linda E a outra opção pro Natal Esse macaquito que eu achei maravilhoso Preto e branco, ou seja, é um macaquito pra vida Amei muito, surpresaria Natal Gente, amei essa calça pro Natal Olha a barra dela E é R$139,00 Mas olha, a estampa é muito linda E o tecido é maravilhoso, amei Ó, gente, R$59,90 Várias blusinhas, ó Pro Natal, pro Ano Novo Olha se isso aqui é rosa, branco e preto Ó, pro Natal Tem assim lisinha também, ó Várias blusinhas Pro R$69,90 Pro Ano Novo Pro Natal Olha, gente Essa é a cara do Natal Ó que calça linda pro Natal, gente R$99,90 E ela fica tipo envelope, sabe Fica lindo Maravilhosa Com a calça dessa, qualquer blusa fica linda E em cima eles já botaram uma branquinha com aplicação azul Que custa R$99,90 Já vem até com paetê pra caso cair Olha só, é lápis Por R$69,90 pro Natal Pretinha, linda Maravilhosa Achei muito barata Gente, amei esse Primeira opção pro Natal Olha que lindo Rosa bebê O branco, o preto e o vermelho Acho lindo Essa mistura Olha que lindo Adorei Como a manga é fluida Vou deixar o preço aqui pra vocês Super usaria assim, ó Com cola, com brincão A cara do Natal Amei esse aqui Gente, eu trouxe o gestão de look pro Natal Com essa bermudinha Que eu achei a coisa mais linda De alfaiataria Olha essa gola Com a cartela de cores O rosa com o tecido Na verdade aqui é uma cartela de cores E mix de texturas É uma textura aqui Outra textura aqui E outra textura aqui Maravilhosa Amei esse look É o look que tu compra pro Natal Mas tu usa na vida Olha a coisa linda Então esse foi o achadinho de hoje Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado E ainda não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal, tá certo? Não esqueçam que estamos em Insta todo dia Então eu te espero amanhã aqui Às 19h Pra mais um vídeo novo, tá certo? Então é isso, meus amores Super beijo E até o próximo vídeo